Hoje à tarde em Curitiba, Atlético Paranaense e Vitória da Bahia. O Atlético ataca pela direita, Edmilson cruza e Tico marca de cabeça. 1 a 0 Atlético. Uma falta contra o Vitória, Luiz Carlos bate, Moreno ajeita e André apenas completa. Atlético Paranaense 2, Vitória 0. Agora Luiz Carlos Martins lança Tico na área e Tico não perdoa. 3 a 0 Atlético. O gol do Vitória começa nessa jogada de Cacau. Ele tabela, dribla com categoria e marca um belo gol. Final Atlético Paranaense 3, Vitória da Bahia 1.